Só agora, encostou um pouco por ali o Giancarlo, tomou o Wilton Goiano, o Durval vai despachar, pegou mal na bola o Durval, o Wilton Goiano, tentou o passe e foi bem no lance o Wellington, recuperar para o Sport, domina o Wellington e sofre a falta, repare como o Sport não tem pressa, o Wellington bota no chão, esfria o jogo literalmente, falando, trabalhou com o Fumagalli o Wellington, passe para o Everton, o Ticão ficou, ele tocou na frente, dividida para o Wellington, voltou no próprio Everton, o Juninho Goiano aperta na marcação em cima do Ticão, Bia, protege a bola, Everton abre pela direita, toca a bola o Sport, agora o Bia ficou livre, errou na marcação a portuguesa, Bia ameaçou o cruzamento, puxou para a perna esquerda, cruzou no meio, ainda sobra, Adriano Magrão jogou para fora, perde a chance o Sport, na bola cruzada você está revendo pelo Bia? na hora que ia bater para o gol, Marcos Paulo chegou tirando, e o Adriano Magrão pegou mal na bola, um bate-papo interessante e descontraído, com muita informação, assim é o Bem Amigos, sob o comando de Galvão Bueno, nesta segunda, nove da noite, ao vivo no Sport TV Bruno, bem com a bola dominada, para Adriano Magrão, lateral para a equipe Rubro Negra, ficou caído por ali o jogador do Sport, mas já levantou para a cobrança do próprio lateral, que é o Bruno você está vendo a corneta aí, no detalhe, a corneta está azucrinando a vida do técnico Wagner Benazzi, saiu a bola, tiro do meta para a portuguesa, vamos ver o gol do Guarani, César Rezende nos mostra, Guarani 1, Vila Nova 0 vai com o pé esquerdo vai com o pé esquerdo bate rasante, chegou, pegou, gol o Alex Afonso marca para o Guarani vai o Alex Afonso fazendo 1 a 0 para o Guarani César Rezende narrando o Guarani 1, Vila Nova 0 aqui vem o Sport, o Durval tentou com o Adriano Magrão recupera a portuguesa o trabalho do Alexandre faz o passe na esquerda para o Santiago tentou o Juninho Goiano apertou o ticão, é lateral para a Lusa do Canidé vai Sandu marca mais um, vai Sandu 2 Marília 0 Paissandu que está fora da zona de rebaixamento Sam, fez o gol do Paissandu bola na canhota para Juninho Goiano agora recebendo do Santiago prende a bola fez o passe na frente desarmado na jogada, volta com o Sport tenta botar a velocidade na bola abre para o Marco Antônio se atrapalhou com a bola o Marco recuperou e recuperou bem passou, foi embora em cima do Bruno mas foi desarmado na sequência vai ganhar o lateral vai preferir o lateral do Marco Antônio cobrança do Bruno Bia encosta por ali o Wellington domina bem fez o passe para o Bruno bola com muita força tiro de meta para a equipe da portuguesa Sport TV, Premier Futebol Clube Brasileirão 2006 Novo Ideia Adventure A vida na cidade é uma aventura A vida na cidade é uma aventura Vamos então dar uma conferida nos resultados dos jogos parciais, parciais até agora do Campeonato Brasileiro, falta em favor da portuguesa tá rituando 1, Ceará 0 falta para a portuguesa Brasiliense 1, Paulista também 1 Santo André 0, Náutico 0 cobrança rápida da portuguesa o árbitro já parou e já pegou falta a infração em favor da equipe do Rubro Negro Atlético Mineiro 1, América 0 resultados parciais para você em todo o Brasil Durval faz a cobrança de falta Passando 2, Marília 0 cobrança do impedimento né para o ataque da portuguesa Bia Vila Nova 0, Guarani 1 Magali dominando e trabalhando a bola Coritiba 1, Havaí 0 lateral vai ser cobrado o Adriano Magrão, CRB 1 a 1 com o Remo lá em Maceió CRB também brigando para sair da zona de rebaixamento São Raimundo e Gama 0 a 0 os resultados dos jogos da Série B aí o Kleber abre os braços ninguém se apresenta olha o Ticão que estava por ali com a bola Wellington Bombia Durval Kleber estamos chegando aos 25 minutos tem um jogo fraco até agora aqui na ilha Marco Antônio Magrão chegou dividindo ganhou a bola fez o passe para o Fernando Fumagalli o artilheiro do esporte da competição vem Fumagalli faz o passe para Adriano Magrão na grande área foi para o chão tiro de meta marca Álvaro Azeredo Coelhas vamos tirar dúvida aí o Marcos Paulo e o Adriano Magrão Maurício Noriega lance normal disputa de bola travada embaixo ao desequilíbrio provocado pelo choque mas de maneira natural de uma disputa leal de bola e o jogo Noriega? está fraco né Léo falta aquela tensão para o lado do esporte né o esporte está na dele quem tem que correr atrás é a portuguesa porque que o time do esporte vai querer correr riscos desnecessários quem tem que correr esses riscos é a portuguesa e não está correndo na medida que precisa para um time que sabe que ganhando o jogo se mantém na segunda divisão do Campeonato Brasileiro se não ganhar o jogo vai depender dos outros e não tem nada pior do que depender dos outros Leonardo Silva falta em cima do Adriano Magrão e essa falta é especialidade do Wellington é como ele gosta de cobrar fechando para a grande área para o desvio de alguém ou da zaga dos próprios jogadores de ataque do esporte Wellington suspendeu na área desvio do Fumagalli voltou toque para o meio está valendo tudo isso aí saiu e ficou com a bola o goleiro Thiago e só um detalhe Léo quando o Wagner Benazzi assumiu o time da portuguesa o time estava na última colocação na lanterna do campeonato foram 11 jogos 5 vitórias 3 empates 3 derrotas ele dizia essa semana que depender das próprias forças já é considerado um privilégio sem dúvida o Noriega acabou de falar né você depender dos outros na última rodada tudo que não queria aqui para a portuguesa não adianta tirar da vigésima e ficar na décima sétima cai do mesmo jeito tem que vencer o jogo aqui se quiser continuar na primeira divisão a equipe lusa do Canidé cobrança de falta aqui pela direita para a cobrança do Alex Alves os 3 zagueiros da portuguesa outra vez na grande área do esporte Azeredo foi lá na área está reclamando com alguns jogadores finalmente faz a autorização levantou Alex tirou errado tirou para o meio na frente da grande área preto fica com a sobra suspende tem 2 jogadores da portuguesa em impedimento Sport TV primeira futebol clube Brasileirão 2006 Vivo neste Natal fale por conta da Vivo Guarani marca do segundo gol em Campina em Goiânia 2 para o Guarani 0 Vila Nova Danilo fez o gol do Guarani o Danilo que jogou aqui no esporte jogou no Náutico também olha o Marco Antônio fazendo um bom passe para Fumagalli de cabeça tentou ajeitar para o Magrão está valendo bateu defendeu goleira sobra chega tirando a defesa da portuguesa a melhor chance até agora no jogo Ficão levantou Fumagalli subiu passou pela bola Leonardo tirou Santiago existe o esporte com Bia recupera a posse de bola trabalha com Durval Everton bom toque com efeito na frente para Wellington anima-se um pouco a equipe do esporte toquinho curto para Bruno Bia do outro lado está de braços abertos ali pedindo a bola o Ticão Durval viu fez o passe com muita força mesmo assim consertou o Ticão o Magalha aparece mais um dois encosta Bia pedindo Marco Antônio foi para o chão ficou pedindo o falco Arthur disse que o lance foi legal lançamento para o Kleber falha na jogada no mano a mano tentou botar na frente o Giancarlo adiantou demais Magrão fica com a sobra Durval Everton você está vendo a melhor chance você viu aí a melhor chance do esporte com grande defesa do Thiago Brasiliense 2 a 1 no Paulista aí o América está se classificando mesmo perdendo para o Atlético o América está garantindo a classificação Paulista teria que virar o jogo para recuperar a vaga para a primeira divisão do ano que vem Balei fez o gol ali o lançamento para o Wilton Goiano foi desarmado Everton ficou com a bola Bruno proteção legal diz o árbitro do Wellington demorou para partir o Leonardo chegou e recuperou para a equipe da Lusa é o goleiro Thiago o Galilão e é muito boa Obrigado.